Música Em horas e três minutos, eu vou fazer a chamada dos vereadores, ok? Vereador Sérgio Fernandes Sérgio Fernando, na verdade Fernando? Presente, presente Vereador Wesley Presente Vereador Braulio Presente Vereador Jorge Santos Presente Vereador Juliano, Juliano Estanoni Eu, vereadora Luiz, presente, então nós temos coro, né? Pra gente poder começar Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Ônibus Sem Qualidade Oitava reunião Terceira sessão legislativa Décima nona legislatura A ordem dos trabalhos Comunicação de aprovação das atas não prevista Audiência pública não prevista Discussão e votação Proposições da comissão E tem requerimento de comissão 2298 barra 2023 turno único vinculado a requerimento 873 barra 2023 solicitação, pedido de informação destinatário BH Leste S.A. Finalidade, solicitar a apresentação da documentação, documento único de transferência DUTE referente a cada um dos 104 ônibus em operação pela empresa. A autoria é o vereador professor Juliano Lopes, Braulio Laro, Henrique Braga, Jorge Santos e vereador Heloide Gonçalves. Em discussão? Em votação? Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Vereador Wesley Moreira? Com requerimento. Vereador Braulio? De acordo. Vereador Jorge Santos? Acompanhe o requerimento. Eu, vereador Heloide, também estou de acordo. Então, fica aprovado o requerimento. Eu também acompanho. Boa tarde. Eu também estou presente. Desculpa não ter anunciado. Desculpa. Não, sem problema. Eu também acompanho o requerimento, viu, presidente? Ok. Então, eu também estou de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 2298 barra 2023 turno único. Item 2 da pauta. Requerimento de comissão 2299 barra 2023 turno único. Vinculado ao requerimento 873 barra 2023. Solicitação. Pedido de informação. Deixo na parte. Prefeito Fouad Noma, Superintendente de Mobilidade Urbana e André Dança. André Dança. Finalidade. Solicitar esclarecimento referente à implementação e fiscalização da lei 11.458 barra 2023 que dispõe sobre a remuneração do transporte público na cidade de Belo Horizonte. Autoria, vereador Gabriel. Em discussão? Vereadora, só um minuto. Esse último requerimento que foi aprovado e esse agora em discussão, todos eles já têm prazo de cinco dias úteis, tá? Eles foram definidos no requerimento, mas acabaram não aparecendo aí na pauta. Tem que colocar então, né? O prazo, né? Não, não. É só pra afirmar que já tem o prazo de cinco dias úteis que foi requerido. Só se a comissão quiser alterar o prazo que aí coloque em discussão. Não, não. É cinco dias mesmo. Então, em discussão, em votação, como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação dos requerimentos. Como vota o vereador Braulio, Lara? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Com requerimento. Como vota o vereador Wesley Moreira? Com requerimento. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? Com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 2299, barra 2023, turno único. Item 3. Requerimento de comissão 2300, barra 2023, turno único. Vinculado a requerimento de comissão 2165, barra 2023, de requerimento 873, barra 2023. Solicitação. Alteração de data e horário de oitiva. Data 28 de agosto de 2023, horário às 9h30, que aqui seria a oitiva do Nilo, tá? Finalidade de evento intimado, representante legal da empresa BH Leste Transporte SA, Nilo Gonçalves Simão Júnior, para pessoalmente prestar informações pertinentes às inúmeras denúncias de desculpimento do contrato da prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus em Belo Horizonte e má qualidade da prestação de serviço por parte da então Viação Torres, sucedida pela BH Leste Transporte SA. No consórcio BH Leste, bem como sobre as sucessivas alterações do Estatuto Social e nos demais registros da BH Leste Transporte SA, além das eventas desemitidas pela BH Leste Transporte SA. Autoria, vereador Luiz Gonçalves. Em discussão? Em votação? Como voto, vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto, vereador Brown Laro. De acordo com o requerimento. Como voto, vereador Jorge Santos. Com o requerimento. Como voto, vereador Wesley Moreira. Com o requerimento. Como voto, vereador professor Juliano Lopes. Com o requerimento. Então fica aprovado o requerimento... Está faltando seu voto, vereador. Eu, vereador Luiz Gonçalves, também, de acordo com o requerimento. Então fica aprovado o requerimento de comissão 2300-2023, turno 1. Item 4. Requerimento de comissão 2300-2023, turno 1. Vinculado ao requerimento 873-2023. Solicitação de pedido de informação para o destinatário representante do sindicato das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte, Centro, BH, Raul Bicurgo, representantes do consórcio operacional do transporte de passageiros de Belo Horizonte, Transfácio e representante do consórcio BHLEF, Rubens Messa Carvalho. Finalidade. Finalidade. Obter informações sobre as viagens realizadas, constando no letreiro a denominação transferência para que sejam precisados os conhecimentos. Autoria, vereadora Luiz Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto, vereador Sérgio Fernandes. Pela aprovação dos requerimentos. Como voto, vereador Braulio Lara. De acordo com o requerimento. Como voto, vereador Jorge Santos. Requerimento. Como voto, vereador Wesley Moreira. Com requerimento. Como voto, vereador professor Juliano Lopes. Com requerimento. Então, fica aprovado. Eu também voto de acordo com o requerimento. E fica aprovado o requerimento de comissão 2302-2023, turno único. Deliberação para alterar proposições previamente aprovadas pela comissão. Vereador, só um minuto. Só para explicar, esse último aí, ele ficou faltando definir prazo, tá? Na última reunião. Então, ele entrou na pauta só para definir um prazo para resposta. Pois é. Esse aqui não entra nos cinco dias, não? Ou tem que ser? Tem que ser deliberado, mesmo se for cinco dias. Mas, assim, como é um requerimento para a comissão de valores imobiliários, né? Talvez fosse pela complexidade, né? É um órgão... Um prazo maior, né? Vamos colocar dez dias úteis, então, se os vereadores concordarem. Vocês estão de acordo, vereadores? Estou de acordo. Eu também, eu também estou de acordo. Aí, só fazer a leitura normalmente, por favor, e colocar em votação. Então, item 1. Requerimento de comissão 2250, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento 873, barra 2023. Solicitação, pedido de informação, deixo na atalha, comissão de valores imobiliários, do CVM, finalidade oficial referido ao órgão, para que possa informar a essa comissão parlamentar de inquérito, se as debêntades emitidas pela BH Leste Transporte e S.A. foram distribuídas no mercado, com prévio registro ao CVM, nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.385, barra 76, sendo que, havendo registro, que os mesmos sejam encaminhados a essa comissão com a identificação dos respectivos adquirentes. É o prazo de dez dias úteis, autoria, vereadora Luiz de Gonçalves. Tem discussão? Tem votação? Como voto o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Como voto... Desculpa. Como voto o vereador Braul de Lara? De acordo com o requerimento. Como voto o vereador Jorge Santos? Acompanho o requerimento. Como voto o vereador Wesley Moreira? De acordo. Como voto o vereador professor Juliano Lopes? De acordo com o requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão... Ah, meu voto também. Eu voto de acordo... Eu voto também de acordo com o requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 2250, barra 2023, turno 1. Prazo de dez dias. Algo o vereador... Prazo de dez dias. Algo o vereador quer falar alguma coisa? Então, se não tem nem nada mais a gente... Oi. Só para confirmar, segunda-feira, então, que horas... Nove mil... Nove... Nove e trinta. Deixa eu falar aqui. É o item... Isso mesmo. Nove e trinta, segunda-feira. Viu? Então, ok. Pessoal, muito obrigada aí pela paciência e um bom dia a todos. Falou. Até mais, gente. Um abraço. Boa tarde. Bom dia. Vereador, eu falo horário de encerramento, por favor. Às 13 horas e 13 minutos, eu encerro essa reunião. Falou, Sérgio Fernando. 13 e 13. 13 é galo, hein? Tô, meu Deus do céu, viu? É o galo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.